Isso, todos sabem, estamos comemorando os 70 anos da morte de Mário de Andrade e a proposta da casa foi justamente buscar pessoas, especialmente entre parceiros que já têm ligações com a casa, antigas, e que tenham alguma reflexão sobre o Mário, sobre modernismo, sobre a cultura moderna, para produzir, ao fim, uma publicação que faça uma espécie de balanço da arte sobre a figura do Mário, sobre o que ele traz para a nossa reflexão de hoje. Hoje, nosso convidado, Raul Antelo, quase todos aqui têm a suficiente intimidade para dispensar a apresentação, mas, enfim, é um dos mais agudos críticos da cultura e da cultura literária, em particular com que contamos, que conseguimos importar de tierras hermanas e que hoje, do seu exílio de Florianópolis, dourado, às vezes não tão dourado, às vezes mais coberto pela água, exporta talentos para o Rio de Janeiro, para a nossa felicidade. Então, muito obrigado, Raul, por ter aceito o nosso convite. nós teremos a apresentação, em seguida abrimos um pouco para a conversa com o público. O tema é política, cultura, Mário de Andrade, também conhecido como Macunaíma. Obrigado, Raul. Obrigado, sim. Obrigado, Raul. Carlos Schmidt introduziu o conceito de O Político em um livro que se redige em 1932. O alvo desse conceito, que apontava a dimensão ontológica do antagonismo, se discriminava da política, o conjunto de práticas e instituições cujo objetivo era o convívio, é o conceito característico do liberalismo, das democracias liberais europeias. Pensava essa tradição filosófica e política que a especificidade do político era uma mera polaridade ético-econômica para limitar o gozo das liberdades individuais, o que, em última análise, levou Carlos Schmidt a formalizar o político como a discriminação entre amigo e inimigo. Pouco depois de Carlos Schmidt propor esse conceito, em uma carta à Luísa Câmara Cascudo, Mar de Andrade ilustrava essa atenção com um depoimento sobre a abortada revolução constitucionalista de 1932 contra o governo de Getúlio Vargas. Deixe-me só lhe dizer que São Paulo já me parece que volta aos poucos a noção de si mesmo. Cada qual já se sente mais seguro de si, do seu destino, da sua força latente e, com isso, aquela amargura dos primeiros tempos de após armistício vai desaparecendo. A inquietação não é tamanha, os ódios já não mais eructivos, os áreas já têm esteadas de amabilidade. Com tudo isso, o bom senso vai voltando. Os sentimentos de vingança, as raivas contra os brasileiros já se amansam num apenas desamor. Exatamente isso. Estamos num período de desamor ao brasileiro, manifestando por todos os sintomas de desamor. Ironia, indiferença, crítica fria, gaçoada sem maldade e, em principal, aquela curiosidade sem esperança que a gente tem, por exemplo, por uma vaca de duas cabeças, um bezerro de três pernas, qualquer espécie de monstruosidade. Enfim. Nessa precursora manifestação da elite econômica contra as massas, massas que rompem em Sena, em 1930, conflito que, de algum modo, contagia a criação de um aparelho ideológico específico à universidade, em 1934, os inimigos da rebelião liberal não passam de monstros. No entanto, como explica Mardin Andrade em Crônica de Maio de 1932, geralmente imaginamos que o monstro produz em nós apenas um sentimento de horror, quando, na verdade, a gente percebe logo que o que sentimos não é horror propriamente, asco, porém. São palavras do Mário. E a repugnância é tão intensa que dela provém o horror. O monstro não causa angústia, mas a angústia que produz as monstruosidades imaginadas. Em outras palavras, não é que a angústia não tenha objeto, não é que a angústia seja object loss, como supunha Freud. A angústia nos introduz, segundo Lacan, na função da falta. Aliás, no ensaio pouco posterior, em 1936, o famoso ensaio sobre o estágio do espelho, Lacan argumentaria que a sociedade se define precisamente como uma organização de base utilitária que só reconhece a angústia do indivíduo perante a forma concentracionária do vínculo social. A questão, como vocês veem, vincula-se com outro assunto que Mário já discutira bem antes disso, em novembro de 1930, quando disse que a maioria da sociedade associa o comunismo a uma espécie de assombração medonha. E, consequentemente, não inscreve a reforma social no campo da memória cultural, porém, no plano das assombrações, dos espectros, das miragens. E aqui surge uma poria relevante entre o sonho e a memória do sonho. Ao despertar, mesmo quando recordamos aquilo com que sonhamos de forma nítida, as imagens, a própria experiência onírica, perdem força de verdade. E é com pesar que constatamos, consequentemente, sua perda de encanto. Temos o sonho, mas, inexplicavelmente, falta-nos a sua aura, que ficou sepultada naquele território ao qual, já acordados, deixamos de ter acesso. Ou seja, que, a rigor, confia-se a um outro tempo, ou a um outro lugar, o segredo do sonho. Porque, só ao despertarmos, quando o sonho emerge como um lampejo, ele existe para nós na sua completude. A recordação que o sonho nos traz é a mesma que nos permite ver o vazio que atravessa, na medida em que ambas estão contidas no mesmo gesto. Coincidentemente, a memória involuntária nos fornece uma experiência análoga. Nela, a recordação que nos devolve a coisa esquecida apaga também ela, mas esse esquecimento é, paradoxalmente, sua própria luz. Daí, porém, vem a nostalgia que a anima. Há algo de elegíaco, com efeito, no fundo, de toda a memória humana. Porque, no limite, a recordação que nada recorda é a mais poderosa das lembranças. Nesse sentido, mais do que ver, nesta aporia do sonho, da recordação, uma limitação e uma fraqueza, deveríamos, pelo contrário, tomá-la por aquilo que ela é. Uma profecia que tem a ver com a própria estrutura da consciência. Não é aquilo que vivemos e depois esquecemos o que retorna, na sua incompletude à consciência. Somos nós, pelo contrário, que finalmente temos acesso a qualquer coisa que nunca foi. Temos acesso ao esquecimento como parte de nós mesmos. Não há consciência, não há saber que possa prescindir do inconsciente, nem há atenção que não tenha, em última instância, um pendor para uma distração, um deslocamento, do qual se conclui que, no extremo, só há pensamento quando ele inclui o estremecimento. Outro não é o frisson nouveau da modernidade. Sonho e recordação mergulham, assim, na linguagem e, deste modo, tornam ela invulnerável à memória. Mas, ao mesmo tempo, o imemorial, que se precipita de memória e memória, sem nunca chegar à plena recordação, é a rigor inesquecível. E esse esquecimento inesquecível não é outra coisa do que a própria linguagem. Segue-se daí, nos diz Mário de Andrade, que a memória se enfraquece irreversivelmente, mas os sonhos de acordado, como ele os chama, sonhos construídos a partir da linguagem, expandem-se cada vez mais, indo da inteligência aos sentidos e destes a comunidade. E essas assombrações, por completo, diferentes de tudo quanto passou, é que a gente chama de passado. Diz ele. Acontece, contudo, que o mundo do capital, o mundo das mercadorias, ou seja, o mundo desses motores da alienação social, não cessa de rondar os sonhos de acordado, sonhos que conservam uma função utópica, muito embora meramente pessoal, mesmo que esse desejo apenas individual possa, a rigor, ser avaliado como um cinismo político. As utopias de massa, em algum momento consideradas a contracara das utopias individuais, tornaram-se atualmente uma ideia remota, quase deslocada, completamente de modé. Todavia, o conceito serviu a Walter Benjamin, não apenas como descrição poética de um estado mental coletivo, mas, fundamentalmente, como uma categoria analítica central para sua teoria da modernidade como o reencantamento do mundo. Benjamin, com efeito, e frequentemente, pesquisou, em particular, essas fugazes assombrações. Em um dos fragmentos de Rua de Mão Única, por exemplo, Benjamin diz, Sempre de novo, em Shakespeare, em Calderón, combates preenchem o último ato e reis, príncipes, páginas e sectos entram em cena fugindo. O instante em que se tornam visíveis aos espectadores os faz deter-se. A fuga das personagens dramáticas, a cena da voz de alto. Sua entrada no campo de visão de não participantes e verdadeiramente superiores, permite aos envolvidos respirar e envolve-os com um novo ar. Daí, a aparição cênica dos que entram fugindo adquire sua significação oculta. Na leitura dessa fórmula, entra em jogo a expectativa de um lugar, de uma luz, ou iluminação de ribalta, em que também nossa fuga, através da vida, estaria a salvo diante de estranhos que observam. Os traços que definem a singularidade nesse vestiário de máscaras, revelam também elementos constitutivos de um novo fenômeno cultural e político que está, de fato, passando. O indivíduo que, na cidade moderna, emergia com toda a sua multiplicidade, surge agora fugindo, incapaz de quebrar o círculo mágico de sua própria pessoa. Relembremos que, para Baudelaire, justamente, a única naturalidade residia, paradoxalmente, na maquiagem. Maquiagem que criava uma unidade abstrata, capaz de aproximar o indivíduo comum da estátua, do divo. Tradicionalmente, o teatro sempre funcionou como o espaço onde o indivíduo e a comunidade se movimentavam através de seres híbridos, as personagens, o que, em inglês, chamamos de characters, onde convergiam o ser de carne e osso, o ator, e o papel que o autor desenhara para ele. Tratava-se, no entanto, de um espaço fluido e esquivo, porque, muitas vezes, nele se confundiam a identidade cívica e a teatral. como quando se dizia Domenico Biancolelli, também conhecido como Arlequim. Por isso, para uma ética do cinema, um artigo de 1992, Giorgio Agambe nos diz que surge na modernidade de massas uma confusão entre o nome da máscara, nome de máscara, ele diz, e o nome do artista, nome de artista. Por isso, penso em Mar de Andrade, mais conhecido como Macunaíma. Temos aí um corte com relação à tradição, um corte que assinala, no entanto, uma continuidade por outras vias. Para se firmar com efeito, o teatro moderno precisou se discriminar desses antigos atores da comédia del arte, mas os primórdios do cinema ainda retiveram a lição da comédia del arte, porque o corpo dos atores no cinema mudo tornou-se o lugar de uma inquietante profecia acerca da evolução do próprio corpo na sociedade contemporânea, algo que, em 1930, estava apenas começando. Nesse sentido, a morte do cinema, segundo Agamben, seria o último avatar do Dazen, do Dazen Heideggeriano. De fato, no crepúsculo do pós-cinema de que atualmente assistimos os primeiros sinais, a quase existência humana, desprovida agora de qualquer hipóstase metafísica, como o sign de Kaiserlin, em que Mar de Andrade diz ter se baseado para compor Macunaíma, e carente, ainda por cima, de todo o modelo teológico, precisa pesquisar sua própria consistência genérica em outro lugar. Certamente um lugar situado para além da persona ético-teatral que lhe deu sustentação séculos afora, mas também para além da serialidade alienada ou do perfil estereotipado da estrela de cinema, regime dominante justamente no automodernismo. Por isso, diante dessa recusa da teoria paranoica da modernidade, cabe-nos pensar nos determos em um ensaio de janeiro de 1934 em que Mar de Andrade analisa um desses sonhos de acordado, a identificação das massas emergentes com a personagem de Charlie Chaplin, o que não deixa de ser um autorretrato do artista na era do mundo enquanto imagem. Poder-se-ia concluir, da leitura desse texto de Mário, que a cara do indivíduo talvez seja o único lugar impenetrável ali onde há, de fato, silêncio. porque enquanto o caráter deixa no rosto vestígios e marcas de coisas não ditas, de intenções não completadas, enquanto a face do animal parece sempre estar prestes a proferir alguma palavra, a cara humana abre o rosto ao silêncio. Mas esse silêncio não é uma simples suspensão do discurso. ele é silêncio da própria fala, é a linguagem tornando-se visível em função de sua ausência. Agamben sintetizaria esse argumento heideggeriano dizendo que o silêncio do rosto é a verdadeira morada do homem. Mário de Andrade, entretanto, nos diz Carlito compôs uma cara decididamente caricatural e, apesar disso, bonita como arte. O que é de mais admirável na criação da cara de Carlito é que todo o efeito dela é produzido diretamente pela máquina fotográfica. Carlito conseguiu lhe dar uma qualidade anti-cinegráfica, a que faltam enormemente as sombras e, principalmente, os planos. E é por isso, em principal, que a cara dele é cômica em si, contrastando violentamente com os outros rostos que aparecem no ecrã e que a gente percebe como rostos da vida real. Não falo que a cara composta por Carlito não seja fotogênica. Pelo contrário, é fotogêniquíssima. Porém, é anti-cinegráfica. Por isso que dá a sensação de um homem real com cara de desenho, no meio de homens igualmente reais e com cara de gente mesmo. Aliás, Harry Langdon também conseguiu isso, indo no passo do Carlito e imaginando nos palhaços. Parece, à primeira vista, que essa genial conquista de Carlito é fácil. Não é. Porque palhaço dá impressão de fantasia, de engraçado por absurdo. Atrás do palhaço é que está o ser que finge de palhaço. Nós sentimos isso e não perdemos nem um segundo de consentir isso. Ao passo que a gente não pode se interessar, quer dizer, não sente ao lado da sensação imediata que atrás da personagem Carlito esteja o homem Charles Chaplin, que finge de Carlito. A verdade percebida é de um ente só, Carlito ou Charles Chaplin, pouco importa, que tem em si uma cara de desenho. E a cara de desenho em corpo de homem é que causa o cômico sem absurdo, extraordinariamente divertido e íntimo. E, ao mesmo tempo, profundamente trágico por causa da noção de anormalidade que carrega consigo. e a prova de que o cômico da cara de Carlito é sem absurdo está em que nós identificamos intimamente com ela o homem Charles Chaplin. O retrato real de Chaplin, por mais que a gente simpatize com ele, por amarmos Carlito, nos causa sempre um certo mal-estar. nos sentimos roubados ou mistificados, porque, para nós, o rosto de Chaplin é a cara de Carlito. Ao passo que, contemplando os rostos reais de Piolin ou de Buster Keaton, ou a gente reconhece apenas, ou então tem aquela curiosidade vagamente simpatizante, vagamente indiferente, que eu desejo o cotidiano de saber. A inferioridade de Buster Keaton... Carlito, Landon, Keaton são, para mim, os três únicos cômicos de cinema que contam. Sujeitos como, por exemplo, os deliciosos Lauren Hardy podem ser muito engraçados, porém, não atingem o cômico. A inferioridade de Buster Keaton já principia na criação da cara. Ele se utiliza de uma cara da pré-natur, o que me parece defeito grave. Tem dois cinemas. O cinema com criação, isto é, o cinema-arte, e o cinema com sensualidade, isto é, o cinema-comércio. Carlito, a gente constata, é bonito. Harry Langdon é feio. Mas nem este feio, aquele bonito, nos aproxima ou afasta interessadamente. Só servem de objeto de contemplação. Auxiliam o cômico. São elementos artísticos. Buster Keaton, a gente constata, é feio, mas logo se é levado a acrescentar. Feio, mas simpático. O feio dele nos aproxima de Buster Keaton. Nós gostamos dele interessadamente, com aquele prazer que temos na vida em nos aproximarmos de uma pessoa simpática. É um feio, pois, que já não pertence propriamente ao domínio da contemplação estética. A cara de Buster Keaton desauxilia o cômico até o prejudica. É uma cara de cinema-comércio. Tem um elemento exclusivamente artístico nela. A imobilidade. Mas esse elemento, que não se pode contestar que seja do domínio do cômico, além de prejudicar bastante a expressividade das personagens encarnadas por Buster Keaton, no que lhe se mostra muito inferior à Aya Kava, que foi esplendidamente expressivo dentro da imobilidade facial, além de prejudicar a expressividade, é um elemento exterior, ajuntado. Não faz parte da estrutura da cara. Não vem da carcaça óssea. Não vem da carne, da epiderme. E não vem muito menos da máquina fotográfica. Não é um fenômeno plástico. É um elemento de ordem psicológica, ajuntado à estrutura da cara para lhe dar interesse. Dá interesse. produz o cômico, mas é sempre uma superfetação. Marda Andrade intitula essa sua leitura heroica e biopolítica de Carlito de Caras. Saindo no primeiro número de uma revista mais do que efêmera, só publicou mais um, aqui no Rio, em janeiro de 1934, uma revista que era, obviamente, uma... tomava como ícone a tradução de uma revista não menos célebre. chamava-se Espírito Novo. Digo, então, que intitula essa leitura de Carlitos de Caras. Quer dizer que escolhe uma palavra vinda do grego, do grego poético, cara, que significa cabeça, e que sobrevive em algumas línguas romances. Bon cher, em francês, significa bom acolhimento. Deste modo, do elemento mais individual, passamos ao comunitário. Cara não deriva do latim. Os romanos preferiam o significante vultus, o mesmo que perduraria no gótico, vultus. Mesmo Cícero era consciente que os gregos usavam cara para indicar uma representação. E desse significante, justamente, provém careta, no sentido de máscara. E os romanos preferiam volto, inexistente nos animais, uma palavra que, a rigor, indica o elemento moral. Para significar, contudo, o rosto ou semblante, os gregos usavam doxa, que também quer dizer a glória de Deus. Assim, no Velho Testamento, a glória, cabod, indica a divindade em sua manifestação aos homens. Mas, ao mesmo tempo, para os gregos, o conceito de persona, a máscara personale, para ressoar no teatro, vincula-se exclusivamente a uma evidência confiável, de tal sorte que, quando se empreendia uma autobiografia, por exemplo, não se podia prescindir da biografia, assim como não havia biografia sem história. Na cara convergem, pois, os vetores contraditórios da história. Não em vão, Antonin Nartot se definia como o desconhecido, l'inconnu, de Rimbaud, pendurado no Gógota por decisão da instituição. Mas isto não o tornava necessariamente um Cristo. Je ne suis pas le Christ, mais personne. Essa questão de não ser um indivíduo, uma máscara, uma identificação, porém personne, ninguém, um vazio, permitiu a Jojo Agamben propor a dimensão do homem qualquer, no nosso caso, Carlito, como a manifestação da coisa em todos os seus atributos, ou seja, como um paradigma, tal sorte que nenhum dos seus aspectos constituiria, per se, diferença identitária. Aquilo que define e dissemina a singularidade qualquer é a indiferença com relação à propriedade, de tal modo que a torna amável, ou, como diriam os romanos, quod libertali. Como a linguagem humana não é a apropriação do comum, a temática da língua nacional, que tanto preocupou Martin Andrade, nem comunicação do próprio, segue-se que a cara, como semblante, não é a individuação de uma face genérica, não é a universalização de traços singulares, é a cara qualquer, em que aquilo que pertence à natureza e aquilo que é específico da cultura tornam-se absolutamente indisserníveis. É bom lembrar que, na Declaração de Direitos da Pessoa Humana, de 1948, retoma-se a categoria substancial de pessoa para, assim, opô-la à deriva biológica nazista, cuja fundamentação teórica era, justamente, a despersonalização. Mas, para operar esse retorno, foi imperioso restabelecer uma distância entre o elemento espiritual racional do homem e seu dado corpóreo, desidentificando o ser do seu modo de aparecer, ou seja, separando Chaplin de Carlito. Jacques Maritain, que foi o inspirador dessa operação político-teórica que termina na Declaração dos Direitos da Pessoa Humana, Jacques Maritain define a pessoa como a entidade qualificada para exercer o domínio sobre seu substrato biológico e para unificar as suas partes, onde afirma, basicamente, as componentes de soberania e separação entre a política e a técnica. Ora, Maritain foi um teórico de muito forte influência em Mar de Andrade. Basta pensar que a diferenciação entre artista e artesão que Mário desenvolve na primeira aula do curso de Filosofia e História da Arte, ministrado aqui em 1938, provém, justamente, de Maritain. É para se afastar dessa conceituação humanista de Maritain que Maurice Blanchot vai propor o conceito de neutro, conceito ainda operativo em Roland Barthes e, na sequência, mais próximo de nós, em Roberto Espósito. Espósito vai nos propor o conceito de terceira pessoa. Sob essa mesma perspectiva, Clarice dirige-se aos possíveis leitores da Paixão segundo GH, dizendo que este livro é como um livro qualquer. E, com a mesma lógica, Viveiros de Castro, hoje em dia, defende a ideia de que conhecer é desubjetivar. Ou seja, que tanto Clarice quanto Viveiros postulam, em suma, uma singularidade qualquer, uma singularidade codlibet. Ora, Agamben associa essa característica com a doutrina medieval, segundo a qual a passagem da potência ao ato ou da forma comum à singularidade não é um evento que se dê perentório de uma vez e para sempre, mas uma aventura. Quer dizer, alguma coisa que está aberta ao acaso. Aventura. Algo que advém incessantemente através de uma série infinita de variações de modo. A cara, enquanto existência singular, não é, portanto, um fato pontual, mas uma linha de gerações sucessivas de matéria que varia incessantemente. poderíamos associar esse percurso a um traço de escritura em que o ductus da mão passa continuamente da forma comum das letras aos riscos, os desenhos, que assim manifestam uma presença singular. O desenho fala. Chega mesmo a ser muito mais uma espécie de escritura, uma caligrafia, muito mais do que uma arte plástica, escreve Mardin Andrade no ensaio dedicado justamente ao desenho. E, contrário ao senso, poderíamos pensar também que das infinitas maneiras de traçar e desenhar uma escrita ou de pronunciar um fonema, emerge de maneira incessante a expressividade do comum. Como na caligrafia do príncipe Mishkin em O Idiota de Dostoyevsky, que pode imitar qualquer escritura e assinar em nome de outrem, o ser que é gerado nesse processo, diríamos, se chama uso ou, se vocês preferirem, etos. Boa parte desse trabalho de definir o próprio do homem é um balanço entre extremos de ver e não ver a própria inserção na cena. Carlito contempla essa inserção. O paradoxo de Basterquito, se nos apoiamos em Deleuze, é o de inscrever o burlesco não exatamente no comércio, como pensa a Maria de Andrade, mas numa grande forma, o sublime. Definir o comum traça, assim, uma linha completamente imaginária com o incomum, monstruoso, que não habitaria o interior da casa, mas o exterior, do lado de fora. contudo, o fores do latim, do qual recebemos o forasteiro, não é exatamente o bárbaro, alguém completamente alheio a nosso etos, é alguém que habita do lado de fora da nossa própria porta, numa exterioridade que lhe dá acesso ao nosso íntimo, em uma palavra, à nossa cara, ao eidos. O fores, na verdade, desenha um entrelugar. E esse desenho, por sua vez, não pode prescindir da linguagem. Daí que o semblante seja um problema para o homem. O semblante é o espaço de uma luta pela verdade e pelas formas da lei. Em suma, o semblante é uma luta pela inclusão social. A revelação do semblante é paixão pela revelação que não necessariamente coincide com a cara. Quando algo se expõe, quando algo tenta agarrar-se a esse ser exposto, estamos diante de um semblante para o qual a exposição torna-se o espaço político por excelência. Eis por que não há política animal, porque os bichos não se interessam pelo espelho. Mas os homens são constituídos a partir dele. Os homens veem as imagens enquanto aparências que é preciso discriminar para separar as palavras das coisas. Desse modo, o homem transforma o aberto a humankind, onde também habita o animal, em um mundo, o da humanity, que não passa de um campo de lutas incessante. e essas lutas, que têm como objeto a verdade, são também conhecidas como história. Mas aqui se impõe o que Agamben mesmo chama de tragicomédia da aparência, uma vez que o semblante descobre-se na medida em que se disfarça e simula na mesma proporção em que revela. Mas isso não o define, no entanto, como um mero simulacro, porque, como nos relembra Agamben, da raiz indoeuropeia que indica o singular provém, em latim, não apenas similis, que exprime a semelhança, mas também simul, que significa ao mesmo tempo. Daí simultaneamente. Portanto, paralelamente a similitude, a semelhança, temos a simultas, o viver juntos, a comunidade, ocupar o mesmo espaço. E paralelamente a similare, que quer dizer relembrar, temos simulare, que quer dizer copiar, imitar, fingir, simular. Daí que, para Agamben, pensar a cara, seja pensar o semblante, e colocar esse problema é abordar o entrelugar de desapropriação e desidentificação de todas as qualidades. Daí que, em última análise, poderíamos concluir que, ao problematizar a cara de Carlito, Mardi Andrade retoma seu abandonado prefácio a Macunaíma, em que dizia que o livro não era símbolo, não era enigma, não era fábula, era um brinquedo, um esquerdo perspectivista sobre a ausência de qualidades do povo. Relembro o prefácio que todos conhecem. O que me interessou por Macunaíma foi incontestavelmente a preocupação em que vivo de trabalhar e descobrir, o mais que possa, a entidade nacional dos brasileiros. Ora, depois de pelejar muito, verifiquei uma coisa que me parece certa. O brasileiro não tem caráter. Pode ser que alguém já tenha falado isso antes de mim, porém, a minha conclusão é uma novidade para mim, porque tirada de minha experiência pessoal. E com a palavra caráter, não determino apenas uma realidade moral, não. Em vez, entendo a entidade psíquica permanente, se manifestando por tudo, nos costumes, na ação exterior, do sentimento, na língua, na história, na andadura, tanto no bem como no mal. O brasileiro não tem caráter porque não possui nem civilização própria, nem consciência tradicional. Os franceses têm caráter, e assim os jorubas e os mexicanos. Seja porque civilização própria, período iminente ou consciência de séculos tenha auxiliado, o certo é que esses uns têm caráter. brasileiro não. Está que nem um rapaz de 20 anos. Nós, mais ou menos, podemos perceber tendências gerais, mas ainda não é tempo de afirmar coisa nenhuma. Dessa falta de caráter psicológico, creio, otimisticamente, deriva a nossa falta de caráter moral. Daí, nossa gatunagem sem esperteza, e ele oscila, são alternativas que dão a honradez elástica, a elasticidade da nossa honradez, o desapreço à cultura verdadeira, ao improviso, a falta de senso étnico nas famílias, e, sobretudo, uma existência improvisada no expediente enquanto ilusão imaginosa feito Colombo de figura de proa, busca com olhos eloquentes na terra, um Eldorado que não pode existir mesmo, entre panos e chão, e climas igualmente bons e ruins, dificuldades macotas que sua franqueza de aceitar a realidade poderia atravessar. é feio, pois, quando o matutava nessas coisas, topei com Macunaíma no alemão de Kogluber, e Macunaíma é um herói surpreendentemente sem caráter, gozei. Nessa mesma ocasião, estamos nos dias que antecedem o Natal de 26, Mário define ainda sua empreitada como uma antologia do folclore brasileiro. Fórmula paradoxal onde a homogeneidade dos mitos identitários finitos equilibra-se com a própria heterogênese de um arquivo por definição infinito. A questão não preocupava apenas Mário, também tocava outros teóricos. Em um fragmento póstumo, dirigido em 1929, Walter Benjamin, por exemplo, avalia que a arte folclórica e o kit deveriam ser analisados como as duas caras de um mesmo fenômeno, a kunstvollen, a vontade expressiva teorizada por Riegel, a Louise Riegel, que não conduz propriamente à arte, mas a algo mais primordial e primitivo. Benjamin entendia que o disfarce era um sintoma de fraqueza simbólica de certas populações e que a máscara, portanto, revelava um certo suplemento que o homem primitivo procurava para poder se exprimir. E concluía dessa análise que se a arte nos propõe uma relação em que os sujeitos contemplam os objetos, a arte folclórica e o kit, entretanto, são uma perspectiva ao exterior gerada aquém dos próprios objetos. Como se constata a posição de Benjamin, que embute a famosa dicotomia que, no início da guerra, em 1939, Clement Greenberg nos proporia para entender os caminhos da arte, essa posição de Benjamin não coincide, evidentemente, com a de Mardi Andrade. Mesmo assim, chegados nesse ponto, caberia também indagar não só o conceito de povo com que Mardi Andrade trabalhava, mas, fundamentalmente, o que ele entendia de fato por folclore. Uma passagem posterior a ele solicitada durante a guerra por Rubens Borba de Moraes e William Berrien é extremamente eloquente a esse respeito. Ou seja, na mesma época em que Clement Greenberg nos dava o seu vanguarda o kit, Mário aqui dizia o folclore no Brasil ainda não é verdadeiramente concebido como um processo de conhecimento. Na maioria das suas manifestações é, antes, uma forma burguesa de prazer. Leituras agradáveis, audições de passatempo que consistem em aproveitar exclusivamente as artes folclóricas no que elas podem apresentar de bonito para as classes superiores. Na verdade, este folclore que conta em livros e revistas ou canta no rádio e no disco, as anedotas, os costumes curiosos, as superstições pueris, as músicas e os poemas tradicionais do povo, mais se assemelha a um processo de superiorização social das classes burguesas, ainda não é a procura do conhecimento a utilidade de uma interpretação legítima e um anseio de simpatia humana. E um pouco mais adiante, já no final da vida, Mario daria uma definição ainda mais contundente dessa dimensão não essencialista, porém retórica, na medida em que o povo é sempre uma demanda. pelo menos, enquanto o povo for folclórico por definição, isto é, analfabeto e conservador, só existirá uma arte para o povo, a do folclore. E os artistas, os escritores, principalmente, que imaginam estar fazendo arte para o povo, não passam nos teóricos curtos incapazes de ultrapassar a própria teoria. O destino do artista erudito não é fazer arte para o povo, mas para melhorar a vida. A arte, mesmo a arte, mais pessimista, por isso mesmo que não se conforma, é sempre uma proposição de felicidade. E a felicidade não pertence a ninguém, não. A nenhuma classe, é de todos. A arte para o povo, pelo menos, enquanto o povo for folclórico, há de ser a que está no folclore. E, em seu último texto, Marta Andrade chegaria a afirmar que a música mecânica está tradicionalizando, folclorizando no povo. Me refiro ao prefácio que ele escreve para o livro de Victor Serov, Shostakovich, poucos dias antes de morrer. Mais ou menos, na mesma época, em um texto quase testamentário a esse respeito, Mário discrimina um enfoque evolutivo de um enfoque expressivo quanto ao popular. A palavra primitivo tem sido tecnicamente aplicada para designar um estágio mental humano. Salta aos olhos dentro dessa terminologia técnica, universalmente aceita, a leviandade, o confucionismo de outro conceito dado em nossos dias à palavra, designando com ela as orientações estéticas que usam processos primários de expressão artística, encontrados nos povos primitivos. Não há liberdade capaz de legitimar tal terminologia que leva ao emprego da mesma palavra para designar coisas tão essencialmente diversas. Os que, em suas pesquisas estéticas, aceitam conscientemente processos primários de expressão, intencionalmente buscando efeitos determinados, são fenômenos de supercultura, ocasionados pela fadiga, pela ânsia do novo, pelo pragmatismo. Não se trata de forma alguma de um estágio, mas de uma atitude mental. Os primeiros cubistas, por 1908 e 1909, que adotaram nas suas obras as diferenças e os caracteres da arte negra, chamar-lhes primitivos por isso, é da maior leviandade. Nesta nossa terra, então, até os críticos mais importantes abusaram do nosso despoliciamento intelectual, chamando primitivos aos que buscavam, no dizer popular, no lendário indígena, na cultura material das nossas raças, o jeito de nacionalizar as suas obras. Ainda aqui, tratava-se de uma atitude e não de um estágio. Era um caso apenas de pragmatismo nacionalizador, muito comum, e que vem de tempos velhos. Torneamo-lhe antico, já aconselhava o grande verde, e se uns, como Raulino, retomando em Portugal as tradições da arquitetura lusa, buscam reachar na fonte os caracteres nacionais perdidos, outros, como Tarsila, assumindo nos seus quadros a responsabilidade dos nossos baús coloridos, buscam adquirir as fontes nacionais insuspeitadas, fenômenos de afirmação ou repurificação nacional, chamar-lhes primitivos, dando a palavra um valor pejorativo, como se os primitivos fossem desprezíveis pelo estágio mental em que vivem, é uma leveandade confucionista, indigna de qualquer crítica séria. Um artigo chamado Primitivo, justamente publicado na Revista da Academia Paulista de Letras, final de 1944, três meses antes de ele morrer. Nesse artigo, Mardin Andrade baseava sua argumentação na obra do psicólogo Georges-Henri Luquet. É um livro sobre a arte primitiva de Luquet. O mesmo livro sobre o qual se debruçara Georges Bataille nas páginas da revista Documents para associar a grafomania agressiva das crianças abissíneas nos muros eclesiásticos de Godiam, como evidência de uma negação soberana, uma destruição ou contestação das formas que assim surgiam primitivamente alteradas. Com essa transgressão, Bataille criticava, portanto, as dualidades canônicas que separam as formas de arte em duas categorias fundamentais e antagônicas. de um lado teríamos a primitiva ou infantil que se oporia a uma outra letrada ou adulta. A refutação de Bataille sustentava-se na arbitrariedade de atribuir às formas em geral uma substancialidade que elas absolutamente não possuem e, a partir daí, passou a opô-las decididamente numa perspectiva fora do tempo. não é estágio, diria Mário. Ou seja, que para Bataille o centro da arte não é, em poucas palavras, uma gestalt, uma forma, e sim uma transgressão informe. Essa discrepância faria com que, no sétimo número da mesma revista Document, em dezembro de 1929, Bataille definisse o conceito que serviria para derrubar o formalismo evolutivo das vanguardas e do próprio conceito de primitivo, vai dizer, o conceito de informe, que seria retomado no debate estético dos últimos 20 anos. Depois de ler Luquet, que é a base para Bataille elaborar essa teoria, Mário de Andrade concluía, por sua vez, que na arte primitiva havia, contudo, uma vitória estética, ou seja, viajava a distância com Bataille. Mário pensa que há uma vitória estética, uma vitória estética sobre o material, uma vitória estética sobre a linguagem, e reputava esse domínio ao prazer interessado de natureza linguística com que o indivíduo se aproximava, se comunicava ou compreensivamente tomava uma imagem do mundo exterior. Em poucas palavras, Mário argumentava que a criança, que muitos associavam ao primitivo, a criança era antitécnica, ocasional, poderíamos dizer contingente, e imitativa, se pautava pelo mimetismo e não pela mimese. E, ao contrário, para esses outros primitivos, o louco ou os antigos, encontrávamos, e o artista, obviamente, encontrávamos, pelo contrário, dados técnicos, estilizadores e anti-imitativos. Ou seja, que ele faz uma separação drástica entre o que seria a utilização artística do primitivo, do informe e a linguagem infantil. A linguagem não filtrada pelo consciente. O importante, em todo caso, dizer que Mário desfaz a identidade evolucionista entre criança e primitivo. Não são estágios. É uma atitude, ele diz. O que coincide com o que ele nos dizia em caras? O povo, com sua face de desenho em corpo de gente, por sua cara informe, causa uma comicidade tragicamente divertida, porém íntima. Mas até isso estava prestes a mudar. de 34 a 44. De fato, Mário de Andrade aludia assim a um campo minado, um espaço comum a termos como demos, e lembrem-se de um refrão que retorna no seu último poema, demagogia, demagogia, demos, populus, folk, etnos, natio, ou simplesmente gentes. Vamos ver. O conceito grego de demos, como conceito latino de populus, remetem ao grupo menos aquinhoado de uma sociedade. Costumam ser os mais numerosos, os menos educados, mas nunca designam um componente natural, um componente histórico da variedade humana. A questão se repete com o termo folk, que a princípio designa uma comunidade com histórias compartilhadas. Em compensação, etnos, natio, ou mesmo gentes, nunca tem significação política pura, uma vez que estão dissociados do termo cidadania. democracia. Já nação, termo que não perde sua conotação étnica, aponta a gradativa articulação de uma comunidade com o Estado. Para os filósofos do iluminismo, dos quais, em última análise, Mário extrai sua conceituação, povo era parte da população desprovida de direitos civis e, portanto, completamente dominada. mas, ainda, um valor que se acrescenta ao termo e que revela a poderosa força de preconceitos sociais ou mesmo a hipocrisia da definição contratalista de povo, que traçam, assim, um esquema binário. De um lado, teríamos o povo e, do outro, a elite, ou seja, aqueles que reivindicam o direito de serem exceção à norma multitudinária. Gramsci, por exemplo, usa, indiferentemente, popolo, massa e semplity, ou seja, povo, massa e os iletrados. Na sua definição do príncipe moderno no Maquiavel, Gramsci diz que o caráter utópico do príncipe consiste em que o príncipe não existia na realidade histórica e não se apresentava ao povo italiano com imediatismo objetivo, mas era uma pura abstração doutrinária, o símbolo do chefe, do condutiero ideal, ou seja, que, nele, os elementos passionais, míticos, associados à ação dramática de grande efeito, juntavam-se e tornavam-se reais na conclusão, na invocação de um príncipe realmente existente. Em todo, ao longo do Maquiavel, Gramsci mostra como deve ser o príncipe para levar um povo à fundação do novo estado, desenvolvimento conduzido com rigor lógico para então concluir, e cito Gramsci, o próprio Maquiavel faz-se povo, confunde-se com o povo, mas não com o povo genericamente entendido, mas com o povo que Maquiavel convenceu com o seu desenvolvimento anterior, do qual ele se torna e se sente consciência e expressão, com o qual ele sente-se identificado. Parece que todo trabalho lógico não passa de uma reflexão do povo, um raciocínio interior que se manifesta na consciência popular e acaba num grito apaixonado imediato. a paixão de raciocínio sobre si mesma transforma-se em afeto, febre, fanatismo de ação. Eis porque o epílogo do príncipe, conclui Gramsci, não é qualquer coisa de extrínseco, de impingido de fora, de retórico, mas deve ser explicado como elemento necessário da obra, mais ainda, como aquele elemento que lança a sua verdadeira luz sobre toda a obra e faz dela um manifesto político. Mário de Andrade, mesmo desconhecendo Gramsci, dizia amar o povo enquanto parte de uma humanidade que ele, evidentemente, não era, mas que ele mesmo fez existir, porque só o artista cria a humanidade, ou seja, o artista cria o similis, muito embora ao mesmo tempo, simul, o artista seja condicionado por sua criatura. Por isso mesmo, para Gramsci, a responsabilidade desse processo em que o príncipe identifica-se com forças materialmente desconhecidas, embora operantes e ativas, é o que se denomina de Estado. Todavia, para sua consolidação, é importante contar com uma consciência histórica concreta, uma consciência nada abstrata que podemos chamar de tradição e que representa os valores do passado agindo alternativamente em dois extremos, tanto como elementos do presente quanto como vetores do futuro. Mas essa cristalização estatal não se dá sem deformações ou sem desvios. Desvios que Gramsci, aliás, sabia que era preciso evitar e que teóricos contemporâneos como Laclau ou Chantal Mouffe não se cansam de assinalar. Pode-se dar uma democracia sem povo, que é a particular situação da Europa contemporânea, uma democracia de governo, uma democracia gerencial, uma democracia não cidadã. E pode dar-se um populismo recessivo, um populismo étnico, um populismo fechado às novas migrações. é o que marca as atuais relações entre Oriente e Ocidente. Há com efeito na sociedade contemporânea uma negatividade impossível de ser superada dialeticamente e que nunca atingirá plena objetividade. O antagonismo, entretanto, é uma alternativa a esse impasse. A sociedade é marcada pela contingência e toda a ordem é sempre de natureza hegemônica, ou seja, é sempre fruto de relações de poder. Mas, na esfera da política, isso significa que devemos abandonar tanto a procura de um consenso sem exclusão, quanto a ilusão de uma sociedade harmoniosa e reconciliada consigo mesma. Portanto, o ideal emancipatório não cabe em qualquer forma de comunismo e, consequentemente, é preciso também analisar as categorias que diferem e até impedem o surgimento do antagonismo. Uma delas é a conceituação racial de povo. Nesse sentido, gostaria de destacar que Volk designa a marginalidade, marginalidade tanto em âmbito político quanto em âmbito jurídico e se refere ao substrato natural do corpo político mais do que ao corpo político propriamente dito. Essa extração étnica pode ser apresentada como um obstáculo para a definição racional e política do corpo social. E, sacralizada, pode até mesmo ser exibida como a causa principal desse fracasso. a partir de Volk, se criam Ur-Volk, os povos originários, Volkgeist, o espírito do povo, Folksklied, música folclórica, Folkstum, nativismo, que nunca se referem ao povo como organização social dos excluídos. Folkstum, por exemplo, que é um termo cunhado em 1810 por Ludwig Jahn, numa obra chamada justamente Deutsches Folkstum, designa a força conferida a um povo por sua unidade orgânica, colocando assim esse termo Folkstum em tensão com Königtum, ou seja, a realeza. E essa tensão se reproduz na Inglaterra em Folklor, conceito criado por William John Toms em 1846. Mas ora aceitemos que povo e sua variante latina derivam da raiz indoeuropeia, pel, ple, que em grego dá pletos e em latim dá plenos, ou mesmo que nos inclinemos pela raiz etrusca, populus, que em curiosa simetria com o conceito de vanguarda designava um corpo de infantaria, ou seja, que populus é o que vai na frente. E essa conotação ainda estará presente no latim populare, e ainda usamos quando alguém invade um supermercado na periferia, são populares. ou seja, saqueadores, é isso que quer dizer em latim populare, saqueadores. Seja pela vertente que queiramos avançar, é imprescindível reconhecer que com a posterior profissionalização do exército, populus foi perdendo essa conotação originária e veio se referir à cidadania em seu conjunto. mas a articulação romana entre esses dois domínios era muito complexa e Cícero, por exemplo, discriminava o povo, o populus, que não era um bando inorgânico de indivíduos, mas uma multidão organizada conforme a lei e com interesses compartilhados. Por aí também passa a diferenciação entre povo e plebe. a plebs era aquilo que estava excluído do populus, daí uma expressão arcaica latina, populus plebsque, ou seja, o povo e a plebe, não se confundem. Mais tarde, plebs foi se incorporando a populus, mas sempre conotou o elemento não patrício da sociedade. Precisamos ser muito cuidadosos com esses termos, porque ao propô-los como equivalentes, intercambiáveis, ou seja, ao nacionalizá-los, e isto o modernismo fez, ao nacionalizá-los conforme as instituições herdadas da Revolução Francesa, ao serem conceituados como objetos particulares de uma comunidade que é narrada como objeto da história universal, estamos atribuindo a esses conceitos uma validez meramente ahistórica. Por isso, é interessante ver que, enquanto Mário de Andrade sintoniza com certa concepção gramsciana, antagonista de povo, como seu esquema fundamental e hegeliano, isto é, como Mário se alimenta de uma tensão entre o particular e o universal, e nem sempre acompanha a teoria de Gramsci no que se refere à autonomia da criação, vamos encontrar contradições gritantes. Eu vou ilustrá-la com o início das danças dramáticas no Brasil. É curioso constatar que jamais o brasileiro não tivesse a ideia de inventar pelo menos um bailado se referindo historicamente a ele, aos seus fastos, glórias e tradições. Nem as tragédias da colonização que durou quase dois séculos, nem os dramas da catequese, nem a própria volúpia aventureira do bandeirismo, coincidindo tanto com a instabilidade de Viajeira da Gente Nacional, nem mesmo a Guerra do Paraguai que vincou fundo a memória coletiva e até agora frequenta o nosso verso cantado, nenhuma dança dramática celebra esses feitos. Aliás, a verdade mais fundamental a meu ver é que nenhum dos dramas cantados do nosso povo tem origem profana. O drama popular é de origem religiosa, generaliza, generaliza Haggard de Krabb, o que implica, aliás, todo o teatro erudito, porque se existe fenômeno típico de desnivelamento de um gênero artístico, é o teatro folclórico. Ele nasce como imposição de grupos dominantes que na celebração ensinam por meio do mimetismo dramático a vida imperante dos espíritos, dos espíritos, dos deuses. Assim, não é a profanidade do heroísmo, da coragem, dos feitos históricos, tradições e costumes raciais que provocou a fundação das nossas danças dramáticas. Todas são de fundo religioso. Ou melhor dizendo, o tema, o assunto de cada bailado é conjuntamente profano e religioso. nisso de representar, ao mesmo tempo, um fator prático imediatamente condicionado a uma transfiguração religiosa. Ou seja, Mário de Andrade, seguindo as ideias de Krap, que abonariam, aliás, as ideias da milionária Sarah Light no Diálogo do Banquete, afirma uma gênese puramente religiosa para os valores do povo. Mas como Mário é modernista, como tem um espírito transgressivo e paródico que é característico do modernismo, não deixa de registrar simultaneamente um uso profano dessas tradições, que dilui, entretanto, a seguir, como um saber não técnico dos populares. A imperfeição técnica do homem primitivo é de força decisória. Isto são dois parágrafos a seguir. Não estou procurando 300 páginas à frente. A imperfeição técnica do homem primitivo é de força decisória na criação das magias das culturas naturais. Desprovido das defesas da técnica na sua luta contra o resto, incapaz ainda de organizar de maneira... Ou seja, são etapas. Incapaz ainda de organizar de maneira eficaz, se afirma no primitivo a noção de uma força superior a dele e que ele aplica imediatamente aos animais, vegetais, minerais e fatos que os seus meios precários e técnica ainda não conseguem dominar. Não é que ele seja mais fraco que eles, como todos pertencentes à natureza. Eles é que são mais fortes que ele, porque são detentores de forças extranaturais. E o homem busca, então, se apropriar também dessas forças extranaturais, exorciçá-las ou conciliá-las. E assim, se nas culturas primitivas surgiu na forma de magia homeopática, mimética, o culto do vegetal, da primavera, o perséfono, o totem, e principalmente, por mais genérica, a noção de morte e a ressurreição da terra, do sol, do boi, do bicho, do vegetal, do Deus, isso deriva especialmente da imperfeição técnica da pecuária, da agricultura e das ciências naturais primitivas. A imperfeição técnica desperta o temor supersticioso. E imediato tudo nasce deste, se condiciona a ele e nele se consola e imediato os donos da vida se apropriam dele e dele se utilizam para dominar. Ernesto de Martino, um antropólogo italiano, discípulo de Gramsci, levaria, talvez, com maior radicalidade às teses... Sim, digo bem, às teses gramscianas. Mas o importante a destacar aqui, me parece, que é que essa ideia de Mardi Andrade de que o político e o povo ainda não são um processo de conhecimento, pois carecem, como dizia em Caras, em 1934, dessa curiosidade vagamente simpatizante, vagamente indiferente, que é o desejo cotidiano de saber. Funcionando, porém, como uma forma de hegemonia que consiste em aproveitar exclusivamente as ficções no que elas podem apresentar de capitalizável para os setores dominantes, de tal sorte que, desprovidos da latência de suas imagens, conceitos como político o povo se inscreve decididamente em um absurdo processo de superiorização social das classes burguesas. A expressão é do Mário. Isto nos permite entender como opera em Mário uma teoria paranoica do herói intelectual moderno. Porque, de fato, pouco antes da rebelião liberal paulista, Mário escreve numa carta a Manoel Bandeira. O sacrifício penoso é o das minhas liberdades morais cerceadas. O mais penoso ainda é o das minhas verdades intelectuais, independentes até de mim e por mim mesmo rejeitadas no que escrevo e ajo em proveito da normalização, da fixação, da permanência de outras verdades humanas, sociais, que eu friamente sei que são mais importantes. o sacrifício do intelectual moderno. Benjamin chega mesmo a propor o suicídio como modelo do intelectual moderno. O sacrifício do intelectual moderno é o heroísmo do Deus ausente. Um heroísmo que conheceria ao longo do século XX dois grandes expoentes, Heidegger e Badiou. Contrapostos ideologicamente em tudo, porém, reunidos na mútua posição sacrificial do rei filósofo. O martirológio de Mário alimenta-se da mesma impossibilidade agônica de uma definição compartilhada de nação. E, dada a complexa heterogeneidade simbólica da questão, poderíamos concluir que, tanto na busca positiva da entidade nacional dos brasileiros, quanto nas ressentidas raivas contra os brasileiros, brasileiros não é plural de brasileiro ou, em outras palavras, cada variante do brasileiro em sua singularidade qualquer já é uma forma de manifestação dos brasileiros. Mais ainda, Macunaíma, na sua tentativa de definir o sign, que é o nenhum caráter, insiste a rigor em um único argumento principal, que brasileiro é todo aquele que alimenta nostalgia pelo Brasil. A nação, portanto, é um luto. E, nesse sentido, freudianamente, é um trabalho infinito, é um trabalho fadado ao fracasso, porque, como já vimos, a recordação que nos devolve o valor rasurado obliterado de uma experiência, através do seu esquecimento, ilumina também a nostalgia que anima. No fundo do mato virgem, nessa selva selvádia que é toda a memória humana, há algo de elegíaco que ainda vibra e repercuta em nós, porque a recordação que nada recorda é a mais poderosa das lembranças, na medida em que, justamente, persegue uma busca do saber, a utilidade de uma interpretação legítima humana e um anseio de simpatia humana. Mas, assim, raciocinando, ainda estaríamos presos às malhas de uma antropologia humanista. Ado Mário, eu quero me distanciar disto. Para refutar essa antropologia humanista, Jacques Lacan definiu, em 1973, as bases de uma antropologia do significante, algo que viria substituir o império do significado que, imperando desde Totem e Tabu, em 1913, reconhecemos facilmente nos escritos de Mário. Essa nova antropologia, segundo Lacan, se constituiria pelo modo como se transmitem, pela ordem do discurso, os lugares simbólicos. aqueles com que se perpetua a raça dos mestres, dos senhores, é igualmente a dos escravos, bem como, diz Lacan, a dos pedantes, a qual faltam como garantia os pederastas e os cientichatos. Ele diz Sion. A Vera Ribeiro traduziu os cientichatos, que não deixa de coincidir com os chatobois do Oswald. Assim, prescindindo perfeitamente do tempo da servidão, dos bárbaros repelidos, dali onde se situam os gregos, da etnografia dos primitivos e do recurso às estruturas elementares para assegurar o que acontece com o racismo dos discursos em ação, Lacan preferiu apoiar-se no fato de que, das raças, o que temos de mais certo é obra de horticultor, o dos animais que vivem em nossa casa, efeitos da arte e, portanto, do discurso. As raças do homem se mantêm pelo mesmo princípio que as do cão e do cavalo. Em poucas palavras, em sua clínica do real, que é sua forma de assinalar os impasses da formalização, Jacques Lacan não só entende que o discurso analítico paratodiza as distâncias e as discriminações na contramão do discurso, o que é concebível como transgressão das vanguardas, mas aponta fundamentalmente a um para além do sentido, quer dizer, compreender que cabe a esse discurso analítico encerrar o real em seu circuito. Essa antropologia do significante não trabalharia, portanto, com o dito, mas com a casa, que Lacan maliciosamente diz as dimension, ou seja, as dimensões e as ditas mansões, as ditas casas do ser. trabalharia com um sujeito modal que não convoca a memória, mas a existência. Daí que o que é lembrado seja que sua simples enunciação é um momento de existência, ou seja, é o momento de existir a verdade. Mas para que um dito seja verdadeiro, ele precisa ser enunciado. e essa hipótese foi avançada por Oswald de Andrade em 1926, naquele prefácio abandonado do Serafim que ele publica na Revista do Brasil, quando Oswald postula que a gente não escreve o que houve, mas sim aquilo que houve. Lacan modularia a mesma assertiva oswaldiana, porém, lhe antepôs um subjuntivo. Aquilo que se diga fica esquecido por trás do que se diz naquilo que se ouve. Portanto, para entender a relação entre o político e o povo, e além do mais, para não ficarmos enclausurados na prisão do imaginário, caberia pensar que é relevante trabalhar com a recordação que nada recorda, ou até mesmo com a recordação que só relembra aquilo que não aconteceu e que ficou esquecido por trás do que se diz naquilo que se ouve. A título de exemplo, de exemplo dessa antropologia do não dito, dessa antropologia do acontecimento, eu gostaria de tomar uma carta, uma carta sem data, uma carta que Newton Freitas dirige a Mar de Andrade em abril de 1941. Na carta, Newton Freitas diz, li também há dias Palmeiras Salvajes de Faulkner, um romance desconcertante, forte, brutal, enchentes, paixões, ventos, misérias, rios, homens, mulheres, partos, etc., se confundem e representam a vida dentro de uma unidade de equilíbrio e beleza, creio eu, poucas vezes alcançada. Se você ainda não leu, avise-me para enviar-lhe um exemplar. Newton vê equilíbrio e beleza, gestalt, num romance brutal, monstruoso, numa definição de vida exasperada pelo vento que sacode as palmeiras e que traz os pútridos efluvios do pântano, vai dizer, o informe, até uma dupla condenada. A protagonista do romance de Faulkner, Charlotte Rittenmeier, morreu depois do aborto e seu par, o presidiário Harry Wilburn, vai ter que retornar ao cárcere e tenta escapar, dada a confusão da enchente, ele vai ter que retornar ao cárcere depois de fingir-se morto durante a enchente, tentando, assim, começar uma nova vida e mudar de cara. Mas Newton Freitas, cuja sensibilidade for educada por Mario de Andrade, não lê Faulkner no original. Newton Freitas leu Faulkner na tradução de Borges. Mais ainda, Newton Freitas recomenda a Mario de Andrade ler Borges como a cara de Faulkner. Retomo um fragmento do final do romance na versão de Borges. Não era só recuerdo, o recuerdo era apenas a mitad de isso, não bastava, mas deve estar em alguma parte, pensou. Aí está o despojo, o vestido, aí está o despojo, não eu, ao menos penso que não quero dizer eu. espero que não só quero dizer eu, que seja cualquera, recordando, rememorando o corpo, as anchas caderas e as mãos que gostavam toquetear e fazer coisas. parecia tão pouco, tão pouco para necessitar, tão pouco para pedir, com todo o arrastrarse a la tumba, com toda a arrugada e marchitada e derrotada adhesión, não a derrota, senão uma vieja costumbre, aceitando a derrota de que me permitam aderirme a a costumbre, os pulmões asmáticos, as penosas entrañas incapazes de placer. Mas depois de tudo, a memória podia viver nas viejas entrañas jadeantes, e agora a tenho a mano, irrefutable e clara, e serena, enquanto a palmera golpeava e murmurava, seca e salvaje, e débil, e na noite, mas ele podia afrontar a memória, pensando, não é que poda viver, é que quero, é que eu quero, a vieja carne ao fim, por vieja que seja, porque se a memória existisse fora da carne, não seria memória, porque não sabria de que se acuerda, e assim, quando ela deixou de ser, a metade da memória deixou de ser, e se eu deixara de ser todo o recuerdo, deixaria de ser. se pensou, entre la pena e la nada, elijo la pena. Aparentemente, Mário de Andrade nunca leu essa tradução, e nem mesmo a livros de Faulkner em sua biblioteca. No entanto, como bandido do romance, entre a punição e o nada, Mário também teria escolhido a punição. Mas como entender essa dublagem borgiana de Faulkner? quais os efeitos, que mesmo não lida, essa ficção provoca em Mário, na leitura que nós hoje fazemos da política da leitura em Mário de Andrade? Aí, em poucas palavras, a emergência de um significante vazio, pueblo, povo, em vias de se transformar em um conceito estratégico e hegemônico, e ele se concretiza na própria figura do rio. Ora, Borges, de fato, sentiu-se atraído pelo Mississipi, onde a história das palmeiras selvagens se passa. Em 1935, o espantoso redentor Lázaros Morel, uma das peças que integra a história universal da infâmia, nos permite asociar o Mississipi ao espaço nóxico-amazônico. O padre das aguas, o Mississipi, o rio mais extenso do mundo, foi o digno teatro desse incomparable canalla. Álvarez de Pineda o descobriu, e o primeiro explorador foi o capitão Hernando de Soto, antigo conquistador do Perú, que distrajo os meses de prisão do Inca Atahualpa, ensinando-lhe o jogo do ajedrez. Muriu e lhe dieron por sepultura as suas águas. O Mississipi é o rio de pecho ancho. É um infinito e oscuro irmão do Paraná, do Uruguai, do Amazonas e do Orinoco. Como um turista aprendiz amazônico, Borges penetra nesse mundo sulista de Faulkner. E, em janeiro de 1937, resenha Apsalom, Apsalom. Diz a ver, nesse romance de Faulkner, dois tipos de escritores. Os bizantinos, como Malarmé, e os profundamente humanos, ou antes, profundamente bárbaros, como Céline. Faulkner pertenceria a ambas as dinastias. Alguns meses depois, Borges resenha Os Invencidos, de Anvenkist, de Faulkner. E aí, Borges revela uma regra geral dos romancistas. Não apresentar nunca uma realidade existente, mas sim a sua lembrança. Fatos verdadeiros ou verossímeis, porém já revisados e ordenados pela memória. De tal sorte que o leitor reconstrói retrospectivamente o tempo, mas também o espaço, feitos de rios de água morena quintas desordenadas, negros escravos, guerras equestres. Um mundo consanguíneo desta América, crioujo também. Na terceira resenha, que dedica a Faulkner, em maio de 1939, justamente referida a Wild Palms, Borges toma o romance de Faulkner como ilustração da sua teoria das duas histórias. Vocês lembram? Borges sempre argumentou que toda história conta de duas histórias, uma superficial e outra escondida. E de Wild Palms, livro que Mário não leu, Borges diz, o livro consta de dois livros, de duas histórias paralelas e antagônicas, que se alternam. A primeira, Wild Palms, é a de um homem aniquilado por a carnalidade. A segunda, Old Man, é a de um muchacho de olhos descoloridos que trata de asaltar um trem, e a quem, depois de muitos e borrosos anos de cárcel, o Mississipi desbordado, confere uma liberdade inútil e atroz. A função dessa segunda história alegórica, porque Old Man, não nos esqueçamos, que é um nome que recebe o próprio rio, o próprio Mississipi, Old Man River, é que essa história corta e torna a cortar o penoso curso da primeira, argumenta Borges. E um ano depois, finalmente, o próprio Borges traduziria o romance de Faulkner. Ou talvez não o tenha assinado, não se sabe ao certo. Talvez ele só assinou o romance, cabendo à mãe do Borges, o trabalho braçal da tradução. Não importa. O que me importa é que Wild Palms se passa em 1927, na época em que Mar de Andrade está decidindo se Macunaíma é um símbolo, um enigma ou um livro de estirpe malarmaica. Na Rapsódia também há uma enchente. Como Manap mata um boto para todos saciarem a fome, o sapo Kunaru, chamado Maraguigana, pai do boto, fitou enfesado, mandou a enchente e o milharal apodreceu. Mais adiante, na Rapsódia, enquanto todos esperam Venceslau Pietro Pietro a se recuperar da surra, Macunaíma usa o tempo livre dele para estudar as duas línguas da terra, o brasileiro falado e o português escrito. Aparentemente, Macunaíma já dominava os códigos, mas um dia, dia da flor, Macunaíma largou do estudo e foi na cidade refrescar as ideias. Parava em cada vitrina e examinava dentro dela aquela porção de monstros, tantos que até parecia a Serra do Ererê, onde tudo se refugiou quando a enchente grande inundou o mundo. Os monstros são agora os sonhos de acordado, são as fantasmagorias de consumo, uma exposição nas vitrines da cidade. E então, quando uma moça lhe oferece uma flor e tenta colocá-la na lapela dele, Macunaíma fica muito contrariado, porque ignorava o nome da botoeira e imaginou, diz Mário, escarafunchando na memória bem, sem achar o nome, no entanto, e receando que buraco fosse um termo obsceno, mas desconfiando também de orifício, que era a palavra que a gente escrevia, mas, porém, nunca ninguém não falava orifício, não. Opta por puíto, ou seja, anos. Para além da escatologia, o retorno do inconsciente nos postula a questão da Arrê, não apenas do corpo, mas também da linguagem, que sem deixar de ser baixa e fesenina, uma linguagem que, sem deixar de ser baixa e fesenina, ilumina aquilo mesmo que Agamben persegue com o conceito de Korn na poesia de Arnaud Daniel. A ideia de que o corpo onírico e pulsional, na medida em que leva o brasão indiferente ao gênero, do puíto, é o lugar oferecido por Mário de Andrade a relação e relata e a recíproca catástrofe de som e sentido, de som e fúria, diríamos com Fogner, que define a própria experiência literária. Constatem ainda que nessas duas histórias que se narram em Macunaíma, a fuga consciente em busca da pedra, mas também a busca inconsciente em fuga da cultura, reaparece a observação inicial de Benjamin. Com efeito, na leitura da fórmula dos que entram fugindo, Benjamin reconhecia a incorporação de uma expectativa de lugar, uma iluminação de ribalta profana, em que nossa própria fuga através da vida estaria salvo diante dos estranhos que a contemplam e controlam. Sabemos também que Walter Benjamin dedicou alguns programas infantis pelo rádio a acontecimentos como o terremoto de Lisboa ou a enchente do Mississippi em 1927. No texto que dedica ao Mississippi, poderíamos interpretar que quando o rio sai do seu leito, o rio comete uma constante auto-violação, nunca está satisfeito com o novo leito que procurou para si, e daí a sua permanente expansão a leste e a oeste, surge então no texto de Benjamin a proposição discordante entre um fluxo inequívoco que se daria de norte a sul e uma catastrófica ambiguidade que seria a expansão do rio de oriente a ocidente. De algum modo, é o Mississippi, a enchente do Mississippi, com seus meandros, que evoca a própria obra de arte em sua reprodutibilidade e que, através da destruição, alimentou a teoria da tradução benjaminiana. Teoria que me permito relembrar aqui na versão de Maria Filomena Molder. Assim como para poder reajustar os cacos de um vaso é preciso que eles correspondam uns aos outros nos mais pequenos pormenores, mas não tem de ser iguais, também a tradução, em vez de se tornar igual ao sentido do original, tem antes de configurar-se amorosamente na própria língua até o ínfimo pormenor do seu modo de querer dizer, a fim de as tornar a ambas, tomadas como cacos, reconhecíveis enquanto fragmentos de um vaso, enquanto fragmentos de uma língua mais ampla. Precisamente por isso, a tradução deve abdicar em muito grande medida da intenção de comunicar algo de sentido e o original é-lhe essencial unicamente nisto, porque retira ao tradutor e à sua obra a preocupação e a disciplina daquilo que há para comunicar. Também no domínio da tradução é válido. No princípio, era a palavra. Em contrapartida, a sua língua tem mesmo de descuidar-se com o sentido para que a sua intêntio, ou seja, a intenção do sentido, ressoe não como restituição, mas como harmonia, como complemento para a língua na qual esta, a intenção, se comunica, para que possa ressoar o seu próprio modo de intêntio. Por conseguinte, acima de tudo, na época de sua gênese, o maior mérito de uma tradução não é o de ler-se como se fosse um original na sua língua. O seu mérito é, antes, a significação da fidelidade que é garantida através da literalidade, de tal modo que a grande nostalgia da completude das línguas fale a partir da obra. A verdadeira tradução é transparente, ela não oculta o original, não lhe rouba a luz, faz com que, inversamente, a língua pura, reforçada através de seu próprio médium, incida com maior plenitude sobre o original. Isto consegue-se acima de tudo... Isto consegue-o acima de tudo... Perdão. Isto consegue-o acima de tudo, a literalidade da sintaxe na tradução e mostra, precisamente, que o elemento original do tradutor é a palavra e não a frase, porque a frase é o muro que defende a língua do original. A literalidade é arcada. Trocando em miúdos, para Benjamin, o relevante não é a tradução, a transferência de uma a outra margem do rio, mas a tradutibilidade, a possibilidade de criarmos uma terceira margem. Nesse sentido, os equívocos fragmentos de uma sociedade não precisam ser iguais, não precisam ser homólogos, não precisam ser isônomos. Precisam, porém, configurar-se amorosamente na própria língua, até o mínimo detalhe de querer dizer, para tornar a construção simbólica reconhecível enquanto fragmentária e precária, uma simples variação de uma língua mais ampla ou mais adâmica. Por isso, a tradução ou a mediação intelectual devem abdicar da intenção de comunicar uma verdade já existente e a questão da origem só se torna essencial na medida em que retira ao intelectual e à sua obra a preocupação e a disciplina de que haveria algo transcendente para comunicar. O axioma de Benjamin também é válido no domínio da política. No princípio, era a palavra. Em contrapartida, a língua do intelectual tem mesmo de descuidar-se do sentido para que a intente ou produtora ressoe não como restituição de um objeto perdido por definição, a muirakitã, mas como suplemento para a língua em que essa intenção se manifesta, ou seja, não exatamente como nachleben, ou vida póstuma, mas como fortleben, ou vivência deslocada, como pervivência. É com efeito no sentido diferido do aturdito, como o chama Lacan, que ressoa a intento. O maior mérito de uma intervenção intelectual não é, portanto, a de ler-se como se fosse a de um lugar tenente da cultura. O seu mérito é, antes, a significação da fidelidade, ou seja, sua tradutibilidade, que firma-se, porém, através daquilo que fica esquecido por trás do que se disse naquilo que se ouve. A grande nostalgia da completude das línguas fala a partir daí. A grande nostalgia do político articula-se também nesse ponto. A política defende a existência da origem. O político defende as passagens. Obrigado. Muito obrigado, Raul. Um texto denso para pensarmos a respeito. Para digerir com o tempo. Digerir com o tempo, exato. Eu vou, então, convidar a Téia, porque estamos avançando já bastante no tempo. Temos, em seguida, a fala do Eduardo Escorel, que vai falar sobre a relação não do Mário com o cinema, mas do cinema com o Mário. E, em seguida, faremos uma exibição do documentário do Eduardo dos anos 80, Chico Antônio, o herói com caráter. Então, vamos fazer uma pequena pausa agora para refrescar, tomar um cafezinho. e, dentro de dez minutos, retomamos aqui a nossa sessão com o Eduardo Escorel, que já está aí. Eu posso ir chamá-lo, então. Ok? Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Uma assinatura, uma história. Uma assinatura, uma história. Uma assinatura, uma história.